Diário de Santa Faustina, parágrafo 375 Viúnius, 4 de fevereiro de 1935 Trabalho interior particular, o exame de consciência da renúncia de si da vontade própria Primeiro, a abnegação da inteligência, isto é, submissão à inteligência daqueles que na terra ocupam para mim o lugar de Deus Segundo, a abnegação da vontade, isto é, cumprir a vontade de Deus que se manifesta na vontade daqueles que ocupam o lugar de Deus e que está contida na regra da nossa congregação Terceiro, a abnegação do julgamento, isto é, aceitar imediatamente todas as ordens que me for dada por aqueles que ocupam o lugar de Deus Sem refletir, analisar, raciocionar Quarto, a abnegação da língua Não lhe consentirei a mínima liberdade, num só caso lhe permitirei liberdade total Isto é, na proclamação da glória de Deus Sempre que receber a Santa Comunhão Pedirei a Jesus que se digne fortificar e purificar a minha língua Para que com ela eu não fira o próximo Por essa razão, tenho o máximo respeito pela regra que me diz Fala do silêncio Parágrafo 376 Meu Jesus, confio que a Vossa graça me ajudará a cumprir esses propósitos Embora os pontos acima estejam contidos no voto da obediência Desejo exercitar-me nisso de maneira especial Já que se trata da essência e esma da vida religiosa Jesus misericordioso Peço-vos ardentemente Dai a luz a minha inteligência Para que eu possa melhor conhecer a vós Que sois o ser infinito E para que possa conhecer melhor a mim mesma Que sou apenas o nada Mas confiar na misericórdia Mas confiar na misericórdia Porque também tu podes ser santo Duas fontes te honrarão Te honrarão em forma de raios Do coração de Jesus Não para os anjos querubis serafins Mas para a salvação do homem Do homem pecador 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 Do homem pecador